E eu, fala galera, é um Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o quarto episódio aqui de Ferro Velho Simulator, que eu não vou falar aquele nome, porque nunca sai certo, Junkard, Junkard, Junkyard Simulator, ou sei lá como é que se pronuncia, então já deixa teu like, teu nome aí também, completo CPF, pra depois eu comprar alguma coisa, do cara, tô brincando, deixa o cartão também, o CVV, tô brincando, já deixa teu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza rapaziada? É, peço desculpa a vocês e o xadinho que tiver no meu microfone aí, mas já encomendamos outros, se Deus quiser vai chegar semana que vem, e a gente vai parar com esse xadinho imediatamente, se Deus quiser, beleza? Então, bora pro vídeo, puxa a vinheta, que hoje esse xadinho em dia vai ficar lindo, bora! É rapaziada, vamos então, aquilo tudo, é, tem que tirar, abrir o capu, tem que abrir os porta-mala, tem que, já temos aqui, é, já falaram pra mim aqui, que seria bom aqui, né, a Rexona falou pra mim aqui, que seria bom tirar primeiro os bagulhos aqui, que eu não sei nem como é que tira, aqui ó, sentar, não quero sentar não meu amigo, eu quero tirar. Tá ligado? Se fosse pra sentar, ó, tá uma serra elétrica aqui, mano, eu tenho certeza que esse carro foi o Jason que roubou, é mau, ô louco, ô Jason, ô Jason, ô Jason, mano, procurar, ah, mecanismo bloqueado, preste a missão, peraí, vamos mexer na missão primeiro. Colocar, o que que é isso? Qualidade dos elementos, preste, sei lá, agora você tem que arrancar, você tem que arrancar o motor dele, ah, que legal, mano, é tipo o carmecânico aí, é tipo o carmecânico. Então, então eu tô suave, então eu tô tranquilo, tô nice. Vai tranquilo, vai favorável. Tranquilo, irmão, aí, ó, peraí. Ó, mano, eu curti essa fita aqui, tem parte elétrica, mano, ó que doideira. Que top, velho, tô com o cabelamentozinho, tô com o cabelamentozinho. Ó, já tava na hora, velho, já tava na hora de eu começar a gostar desse jogo aqui, porque eu falo um negócio pra vocês, irmão, eu sofri no outro episódio aí, igual o chuchu na rama, meu irmão. Eu cheguei, Patrícia. Não, você não chegou não, amor. Oi, gente. Ei, senhora soft aí no rolê, rapaziada, pra quem não conhece, ela chutou meu motor no último episódio. Ela tá subindo esse carro. É, ela chutou meu episódio. Dá pra tirar isso aqui? Dá, dá pra tirar. Doideira, mano. O que vai acontecer é o seguinte, se carrair toda a peça que não presta, você vai vender, e essa peça que presta, você vai restaurar. Entendi. Essa é a sua... Cata. Tá vendo? Cata. Caramba, velho, que doideira. Tem que tirar o coletor. É, eu tô ligado. Tô ligado. Esquerda a cabeça não, mano, que o motor é comigo. Também, só bom no motor. Essa é a sua sograira. Não, a senhora soft é sacanagem. A senhora soft só tá aqui só pra matar, roubar e destruir. Ó, passar o desigripante ali pra tirar uns ferrui. Aí ela falou que aqui só o desigripante resolve, gente. Aí, ó. É, não, beleza. Se só o desigripante resolve, tá bom. Beleza. Não tem que tirar o motor com o macaco, não? Aê. Tem não, tem não, tira é com tudo No braço No braço Deixa eu tirar aqui o suporte O motor vai restaurar Sério que eu tenho que restaurar outro motor? Boa sorte, Matosão Não aguento não Essa é a parte 2 do vídeo antigo Não, tava tão bom aqui, mano Eu restaurando um carangão maneiro aqui, véi É, maneirão Vamos tirar os vridos Pera aí Vai ficar só a carcaça do carro Depois você tem que tirar os lixos de dentro do carro Os lixos de dentro do carro Tipo aquela motosserra Não, motosserra, não vou deixar lá Eu achei ela rústica Eu achei ela muito bacana Agrega valor ao carro Ela agrega valor ao carro Isso é verdade Tô arrancando uns bagulhos aqui, irmão Depois pra montar é outras 500 Tá ligado? Isso que a senhora Soft falou que é igualzinho a BMW É, igualzinho... Não, mas não foi essa aqui que ela falou que é igualzinho a BMW Nossa, eu falei, gente O símbolo, parecia o símbolo da BMW Caramba, mano Caramba, mano Olha como é que é o complexo Eu tenho que tirar aqui o... 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 A buzina Maneiro, véi Maneirão 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 As partilhas Você vai tirar e vai continuar o vídeo lá do mesmo jeito As partilhas É Vamos arrancar aqui os parafusos Eu tô vendo você arrancando tudo Irmão, esquenta a cabeça não que eu faço isso aqui de oi fechado Ó, o que é isso Não, fechou oi Eu louco Então fechou oi Mas o oi fechado, vamos ver se vai tirar oi Pera aí, a roda que vai ter a direção Tirei... Não, não tirou nada, amor Tirei nada? Nem o pneu Tirei nada A música não era grande Aí, ó Tirando a roda vrum vrum Tirando a roda vrum vrum Que música é essa? Eu também não conheço Também não conheço não, eu inventei agora Ah, entendi, legal Se quiser trabalhar na musical livre lá, o sonde Musical livre sonde O Maiko acreditou que era uma música de verdade É, ó É Essa estrela de música aí tem coisa do Roberto Carlos Canta A senhora só de querer pegar o carro todo na mão É, ela tá querendo tirar na mão e restaurar lá E fazer igual a gente tava fazendo com o motor, tá ligado? Só que no caso ela fez com o pé o motor Mas eu volto Vai não, amor Não, volta não Quer dizer Eu tô me fixando Sacanagem, mano Pera aí Que eu já perdi Que que eu tava fazendo aqui Que isso? Pera aí, pera aí Essa parte aqui Eu fiquei me perdi Pera aí Você tem que tirar o para-choque aí da frente Tem que soltar as luzes aí E soltar tudo Não tem as luzes Tem luz aqui mais não, fi Hum Ou será que não, hein? Tem luz aqui não? Ah, tem Caramba, mano Esse jogo é bem complexo mesmo na parada, velho Pera aí Pera aí É uma questão de honra É Aê 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 Porra, Rexona Vai dar uma volta, vai Vai dar uma volta Vai com o Pedro lá Pô, o Rexona não deixa eu me ferrar não, mano Ele fica aí Ajudando É, porra A ideia é me ferrar É, mano Igual em todos os jogos É É Parar essa frente aqui Buguei, vô Pera aí Essa aí é a parte de trás, não? É a frente mesmo É a frente É a frente A parte de trás Pera aí, Fred Deixa quando a parte de trás tem um peito de aço Eu também não sei, não É porque Nesse carro aí Eu motorei atrás Hã? Também me perdi na minha linha de raciocínio Me deixa Ai 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 Eu acho que o Michael vai precisar de um help Eu tô quieto, vou ficar quieto Não vou precisar de um help Não vou Então, gente No próximo vídeo a gente acaba o carro Pera aí, deixa eu entender aqui Tá Aqui Tirar a lâmpada Tá Aqui Aqui Ah, caralho é da lâmpada Tem caralho é da lâmpada lá dentro O carro feio do jeito que tá Ainda tem a lâmpada Ai, pois é Ai, pois é Não é igual a esses Uno que nós tem não Que Eu acabo de botar a lâmpada zero Ai cê sai do... Já tem que comprar outra Ai cê sai do seu acessório Sobe em cima da sua rampa Pra Entrar dentro da garagem Quando eu penso que não Já não tem mais a lâmpada Acabou Porque soltou Mano, a... Sério Mas... Eu tô falando sério, mano Eu tive um Uno que era assim, mano Caraca É... Não, mas... Eu não sei vocês, mas... Eu não sei se vocês sabem Mas todo Uno é assim, velho Todo Uno é assim Sério, velho Eu tive uns dois Uno As mesmas paradas Eram os mesmos B.O., velho Tem que lembrar que um deles era rebaixado É... Não, os dois eram rebaixados Os dois Então... Como é que... Hum... Mas... Mas é que... Uno, pra não dar problema Tem que botar a escada em cima E adesivo de firma Tá ligado? Aí não dá problema Caraca, tem um bagulho Que eu não sabia nem que existia Num carro real O quê? O quê? Tinha uns presilhinhos ali Prendendo a grade Atrás do barulho Mas... Rapaz O trampo aqui é Sinistrovski Eu vou reformar esse vídeo Eu vou reformar esse carro Uns dois episódios aqui Que eu tô vendo É, porque se só o motor Foi quarenta minutos Imagina o carro inteiro Nossa... Mas vai ser doido, mano Esse jogo tem... Já tem que começar A ter uns mods, hein É, não Eu só quero... Eu só quero esse jogo Esse aqui só por causa disso aqui, mano Tava doido Querendo chegar nessa parte Eu não vi a hora Beleza Por isso Teve que chutar motor Pra chegar aí É... Hum... Relaxa, relaxa Essa parte é fácil Você vai ver quando chegar a partir Que você vai ter que restaurar Um veículo do zero Legal aí, ó E é todas as coisas Já damos um spoiler Pra rapaziada Que tá no vídeo Exatamente É isso aí Essa é a ideia, não Continua assim, Rexona Que você vai longe Já falou o que nós vai fazer É... Continua assim, Rexona Que é porque Rapaz O céu é o limite Só falei que tem Só falei que tem Só falou que tem Só falou o que nós vai fazer Só falou que nem Ninguém nem escutou nada Alguém escutou Pô mais, pô mais Uma dica Na hora que você terminar de restaurar o carro Volta aqui uma metragem Ah, entendi Pra vender mais caro, né Pra vender mais caro É... É isso daí Volta Entendi, não, show de bola Deixa... Fala que é zero Fala que é zero Mano, que é ovo, velho Rapaz, eu nunca beijo no carro ainda não, mano Tô trabalhando os trajes todos Cê tá doido Caraca, você arranca o pneu Separado da roda Agora pode subir É... Sei lá também Por que que fazer isso? Ah, o bom que é que agora Tá só pug in play Não, mentira Pug in play Pug in play Aí, cê conecta Aí, o pente de aço aí, ó Na parte de trás Aonde? Isso é um tanque É um tanque É um tanque Ai, cabrinho Com a minha felicidade Aí, pastilha bonita, ó Segundo o banco É... Sapata É sapata Cadê o monstro que ele fala nisso? Cala a boca Tá mutando Tá mutando Acho que foi... Cagar, cagar É, é isso que eu ia falar É esse estilo, né Cagar, foi cagar Cagar Carai, meu irmão Tô chateado com isso aqui Não dá pra montar muito carro aqui não, gente É um só a cada dois anos, viu É só um e acabou a série É... Eu vou montar esse challenge aqui e depois acabou Tô brincando, lógico que não E aí cês já fala outro jogo aí pra nós jogar É... Cê tá doido Olha, mano E caminhando e cantando e seguindo a canção Hã? O carro tá apoiado em tijolo, hein Tá É, tá, oi Legal Peraí que tem hora que eu me perco aqui Se eu sei se conversar muito eu me perco Eu já falava, fiquei quieto Já falava, fiquei quieto Fiquei quieto É fecho de mola É fecho de mola José, vocês tavam multado já Tavam ficando pistola com vocês que você não me respondia Boa Já deu meia hora Deu meia hora de vídeo Deu meia hora de vídeo e ele caladinho aí Noi Não já tava pensando que você tava de diarreio Oi já pensou que tinha acontecido alguma coisa Caramba, ele desceu Peraí, peraí Ah Maico, cê tem que desmontar o carro Eu sei, mano Eu acho que tem que ser a cena soft Peraí Ô, amor Esse jogo aqui é complexo Grava pro teu canal Esse aqui eu queria ver você montando isso é um cardan? mano é um cardan ah tá parece um terceiro escapamento sabe que os itens tem dois cardan tem dois cardan acabou aleluia sério não aqui tem um bagulho aqui vamos ver falta limpar o carro aí como é que eu faço esse bagulho é só entrar dentro dele e pegar os lixos o mecanismo tá bloqueado é só pedir pra ele sair ah aqui peraí tem mais um tem mais um aqui aí pausa a inserção o que que isso ah ah falta o carro aqui ah com dica fica passo quando acha que acabou tem mais ó tem até um alto-falante aqui mano ó tem alto-falante ó isso aqui isso aqui não tinha lá não do outro lado não mano ah ah moleque peguei a mãe peguei a mãe desbotar o bagulho todo depois que clico na dica é só apertar o só apertar o i vai com Deus aperta o i vai com Deus aperta o i vai com Deus ai mano cadê agora e pausa ae tá depenado meu irmão mudou alguma coisa? hã? mudou alguma coisa? peraí eu tenho que tirar esse lixo daqui mano peraí vai lá mano ae uma etapa o mecanismo tá bloqueado complete a missão para desbloquear pause a inserção e retire a peça do suporte ah ali no canto ali ó vou te falar vou te ajudar no canto ai tem um suportezinho e eu deixo do canto ai viu ai ó ai cê restaura essas peças ai eu tenho que restaurar essas peças ai é pra restaurar as peças sim aquele bagulho que você fez com a aquele bagulho que eu fiz com o motor eu tenho que fazer com essas peças tudo aqui isso isso ah legal legal que ai nós fica até amanhã aqui tamo junto vambora chama a senhora software ô amor quer escovar uma porta? quer escovar uma porta? cadê a teteia? vou botar a teteia pra escovar essa porta caramba velho solta uma listra então uma listra que divisão manual sinistro velho mano sério se o carro mecânico fosse desse jeito aqui era 5 mil episódios pra terminar o jogo pra terminar o carro se o carro mecânico fosse desse jeito aqui era mais fácil mano agora sério sabe o que que um carro sabe o que que o carro mecânico o playway ela é joão a playway é dona dos dois jogos né é esse e o carro mecânico então vou falar um negócio do fundo do meu coração eu amo vocês de paixão você está ligado disso mas bem que vocês podiam botar um de play né velho que ai um tava escovando aqui o outro tava mexendo no motor porque nossa um cara só sozinho não não só nesse jogo como nos dois dando no carro mecânico como aí eu tô falando é nos dois essa é a ideia é o maio que ia lavar na porta o outro lava no cabeça do maio é não zé mas o o manicure é inútil zé o manicure vai montar um carro com um carro com um cois com um cois com pneus de cara zé já não chamou cê de inútil mano eu não deixo um bloco é bem verdadeira né bem verdadeira né chamou cê de inútil eu não deixo tem cinco portas né 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 peraí maico o carro é duas portas você tem que falar que tem cinco portas peraí eu vou pegar o jade a areia aqui ó tem o porta amada e o capô zé passa nele aqui ó é ó eu vou almoçar tá que agora deu o horário do meu almoço entendeu aí a senhora só te pega agora chegou o profissional tá gente chegou o profissional hum será que não o dedo tá entrando dentro da maçaneta da do meu almoço vai lá senhora só te dá um chateamento de areia aí senhora só te oi diga dá um chute aí pra ver como é que é seu maligno Fred é maligno meu deus já amassar tua oi ó manicure manicure se lembra que o maico falou que é uma pessoa que é uma tatuagem mas é um carro zé não como mano não mas tá choc mano nós tava achando que era tritão parecia um tronco olha pra mim parece um tronco nossa parece parece sim parece o outro que a senhora só te destruiu ah ai menino malagura A gente já tem que passar dos lados lá... Pera aí que eu tô dando visão... Eita, pera aí. Aí! Tá sempre um fósforo ali embaixo do carro do Marcos. Só pra poder voltar... Vocês tão achando que eu não entendo do assunto, olha como eu sou profissional. Pera aí. Pô, tá bonito mesmo. Oi! Tá até relogio! Tá parecendo as panela de casa, pô. Brilhando. Aparecendo as panela de casa brilhando aqui que eu vou lá e fico lixando elas pra tirar o preto. Eita, como quer ver quantos porcento tem ali no cantinho? Não, essa barriga... Não, essa barriga é a bola no meu mesmo, Zé. Ah tá, eu tava olhando lá no canto, agora que eu vi que tem uma bola no preto. Agacha, senhora, porque é melhor que você passar na lateral. Como é que eu agacho? C. C. Não, não é C não. É contra, então. É contra, não é C. É contra, não é C. É C. Olha, põe uma dessas aí, ó, que eu chutei o... Que eu chutei o negócio. É, da última vez que ela queria agachar, ela apertou todos os botões, o motor saiu voando. É, eu queria só agachar, do nada eu tava chutando, eu tava dançando a laconga. Aí, amassando a laconga, ela só chutei ferrujado, eu acho que ali tá passando. Eu passei em tudo, nesse preguinho. É um parafuso. Não, mas falta dos lados, você só passou de dois lados. Não, eu passo na parte de baixo. E agora como é que desagacha? Aperta o ctrl de novo? É, chuta. Tô brincando. Nossa, eu vou virar até pro outro lado. Se eu chutar esse aqui, o Michael vai me chutar aqui. Não, peraí, você vai mexer com nada não. Agora que eu entrei no negócio aqui... Peraí, invejoso. Agora eu tomei conta aqui do canal do Microsoft, gente. Terminou, terminou. Isso daí terminou. Agora você tem que guardar a ferramenta. Agora você tem que guardar o jantamento de areia. Só tá rindo na minha cara. Peraí, vou passar por aí. Vou fazer minha atitude. Não entendi, ainda. Isso daí realmente tá daí? Sim, sim. Agora eu tomei conta, você aperta áudio ou quadro? É. Portei. Acho que é só o mais legal que o Michael. Vai no canal dela então, seu rombado. Eu to sentindo o cheiro de demissão. Demissão não, seu nome. Que que é isso aqui? Terminou já, Michael. Terminou? Terminou. Agora é só eu pintar. Peraí. Esse jantamento de areia aí é o Muttley. Ele literalmente é uma esmiliradeira, tá ligado? Depois de você pegar esmiliradeira e ficar tirando a ferrugem assim, seu jantamento de areia que ele manda... Mano, você tá pintando? Nossa, mano. Mano, ele tá azul, viado. Ué, você não tinha visto azul. Nossa, agora que tu é no traço daí, Zé. Olha pro carro, Michael. Olha pro carro, é todo azul. Pra mim ele tá enferrujado, ó. Pra mim é ferrugem que tá ali. Cegosoft e ressuscílio. Cegosoft eu nunca fui tão... Eu pra mim aquilo ali é ferrugem. Oh, mas a pintura deve ficar acesa e bolinho, Zé. Por quê? Nunca saberás. Ah, tá. Eu também não entendi, mas tudo bem. É porque... Eu entendi o que tu falou. Então explique. Oh, mano. Eu só acho que a gente poderia montar o carro com 96%, sério? É, eu também. Aí. Oh, e o 96% persegue, Zé. O 96%. 96% persegue. Não sei o que tu tensa no 96% não. Dá pra montar lá, já? Não, você tem que pendurar lá, tem que pendurar lá de volta. É, outro lado, mano. Tem que botar pra secar, tem que botar pra secar. Não, não. Ah, entendi. Olha, mano, a diferença dessa pra dessa. Pois é, o próximo vídeo é a gente pintando essa daqui, viu, gente. Aí. Caramba, Zé. Eu não sei se você tá falando sério. Não, eu tô falando sério não, velho. Você tá doido. Tá. Beleza. Abra o porta-maras e começa a procurar. Tu vai te fazer tudo de couro? Vamos lá. Aí. Ó. Aí. Ó, mas roda. Ó, ganhou. Mas que nem a grana que ele ganhou ali do bagulho ali que ele vendeu. Ganhou a grana, rapaz. Deixa eu meter a lanterna. Olha, que feio já. Ai, daiada. E agora você viu o casão? Agora eu vi, casão. Agora eu vi, agora eu vi. Vamos pegar aqui, ó. Dinários, ó. Barra de ouro. Barra de ouro. Que vale mais do que dinheiros reais. Deixa eu sentar aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu tirar uma soneca, Fih. Peraí. Complete todos os processos 100%. Jesus. Errou. Agora você tem que pegar e lixar todas as peças lá. 100%. Aham, entendi. E como que é fácil pra tirar essa sujeira do carro? Eu tenho que tirar... É. Eu, eu, eu acho que sim. Aqui. Não, mas tem que pegar umas pedras de pó pra limpar o fogo, tudo. Hum. Mas vai ter que... Esquece. Vocês podem divulgar a marca aqui. Não, pode não. Ninguém tá pagando nada. É. Mano. Agora é só pegar tudo lá e tá desmontado 100%. Isso. Mano, vamos mais uma porta. Partiu. Vamos pra mais uma porta. Acelera isso aí, Microsoft. Vou acelerar. Vou acelerar porque a uma hora dessas já não deve ter mais ninguém no vídeo. Bora. Vamos lá. 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 Mas assim, até as partes aí do cabeçote e tudo mais, era maior que eu... Uhum. Ele em si todo era maior. Aqueles aí é o V90, né? Aqueles lá é o V60, né? Sei lá. É, deixa eu ver a abertura deles, tem aí no 90, aquele lá é 60, ele é mais fechadinho, entendeu? Quer dizer, é o V90, ele é mais abertinho. Será que o motor é azul? Eu gosto mais de ir no atorno, eu gosto desses... Eu também. Não fez cura? Não gosto mais de um V8 de um Corvette do que de um V8 de um carro antigo. Então você gosta do LS7, então... Sei lá, ok. Mas você rolou do Corvette, o Corvette é o LS7. É, pra mim o que importa é o carro. Mano, tipo assim, você falou o motor do Corvette é o LS7. Eu tenho que admitir, o LS7 é o motor da hora. Eu não lego não, ele é o motor da hora. E ele modificado fica muito forte. Ai, o Marcos, o Marcos, tava errado viu? Tu falou que é uma pessoa tatuagem do negócio, mas é um carro. Não, nós que falamos que era tritão. então não vai também tava junto e falou que era uma pessoa era a senhora soft que tava na hora eu acho não no outro vídeo outro vídeo eu sei no outro vídeo e não não sei não não eu não lembro e na hora que ele tá pintando o móvel que tá aqui carro que é isso é o mochete é o que eu quero ver ela é o ele é um outro e ele é um charlie de caralho não não o que tá no seu prato também né não 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 é um Mustang só aparece um Mustang a lateral mas a frente olha para você ver a frente não tem cara de Mustang não eu acho que é um charlie eu aceito olha olha a frente olha a frente não tá com cara de ser e eu sei parece também que você tem a tatuagem é bonita é o que importa eu só sei que eu acho que o cara não faz moto que ralou todas as tatuagens lá na frente metade do carro não tá pensando por não é mais fácil é ter ralado com alguma peça né que ele mexe né a nossa o motor é chatão deixa eu dizer isso ali velho tá ligado que vai chegar numa hora que ele vai só faltar algum pedaço né é só apertadinho aí acabou e aí e aí e aí e aí e aí é como é que fala muito processo não é você sofre três vezes no mesmo negócio tá ligado e aí uma coisa olha e isso que é só o básico esse é o básico esse é o básico mas o carmecânico que acima os vestidos aí botar essas daí se vai só online então carmecânico não olha não não mas não mas o o que eu mantenho que dizer é que tipo assim mano imagina se o jogo tivesse tipo multiplayer tá ligado enquanto uma pessoa estaria mexendo com uma coisa outra estaria mexendo com outra tá ligado e vocês agilizam o processo fazendo isso entendeu tipo assim enquanto enquanto um tá laminando o motor e repintando ele pra deixar ele cromado outra pessoa estaria fazendo isso com o carro limpando o carro tá ligado isso aqui tá superado e daí você vai achar com o motor e sai voando o motor ué agora parece que você tá pintando de um cinza meu ou vocês ficariam jogando basquete com o motor tá ligado e acabou irmão aleluia papai só né só tá começando tá calado aí mano eu vou ficar falando o vídeo vai ficar com 70 minutos aí eu vou ficar mais focado do que eu tenho que mexer aí do lado aí o capo é o capo é o capo é mais tranquilo o capo é mais feio é capo é mais feio 96 por cento e ninguém consegue entendeu aqui ó ó já subi em cima ó ó e vai e no carrinho de pipoca no carrinho de pipoca sobe desce mais um pouquinho vai é devagarinho e desce mais um tanto ó parece parece que alguém já fui pipoqueiro aí hein parece que eu fui pipoqueiro tá o louco já o louco já eu nem sabia que existe pipoqueiro tipo uma profissão chamada pipoque existe pipoqueiro aí ó falei que cê papo um pirulito dois palitos ah ah tá é o outro pai qual o outro é o outro é porque eu já to querendo pintar você não ta entendendo pintar na ferrugem vai passar a massa é é tomo jatada vida real um jato desse tira a ferrugem tira sua pele tira sua pele tira sua pele mas esse bagulho vai muito forte município daí tu não tem ideia mano mas olha o tanto de ferrugem que tem ali na frente tira tira mano ele tira ele tira mano ele tira uhum e fica mateado cê já cê já viu corte cê já viu corte com a água bagulho tipo então esse é pior esse é pior esse é pior entendeu mas tipo assim a pressão é praticamente quase a mesma eu já adiarei um pouco mais forte ainda a pressão que é exercida e ele fica pratinho assim mesmo? fica 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 lata viva né filho por que que a lata é prata então? vai calar ai cê pergunta pra jesus irmão ai cê pergunta pra jesus entendeu ae eu to ficando revoltado aqui já vai ai cê pergunta pra jesus irmão é ae 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 Não é hoje isso aqui não, irmão Não, eu fico pensando Se aqui é desse jeito, imagina na vida real, irmão Nossa Meu Jesus Vamos lá, não vou desistir não, filho Eu vou montar esse carro aqui Não sei se vai ser no meu momento Depois você reclama que o machinete demora um tempo pra montar É, depois você reclama O cara tá lá com o meu carro tem cinco dias, irmão Cinco dias pra ele é nada Tem cinco dias que o cara tá com o meu carro Tá ligado? Tadinho do cara Eu tô ficando com dó de lanterneiro de plantão, irmão Mas dá dó, mano É muito trabalho, cara É muito trampo, velho E isso que a maioria das peças ali Muita peça lá você vendeu, tá ligado? Muita peça você vendeu Ai, mano Não, mano Deve ser legal Eu gosto de falar isso Ô, mano, tu tem minhas panelas aqui Que eu quero lustrá-las não, hein? Deixar elas brilhando, hein? Já que tu gosta Nossa, panela é tranks, mano Você pega um bom brilhão, pá E rapidão Elas tão brilhando Agora isso aqui é ferrujado, irmão Nós tão falando de um bagulho Muito mais sinistro É três processos de velocidade aqui É, mas aí também não é na lixa Aí é no jatinho, né? Não, se fosse na lixa Eu tava aqui até hoje, irmão Lixando o cap... Rapaz Cês tão rindo, né? Cês tão rindo Ô, Max Vamos fazer um vídeo Eu pintando meu controle Da Xbox, vai Vai, meu Deus do céu Vai lá, o controle Tá baratinho mesmo Vai lá, Mati O último momento que você abriu O controle ficou puxando pra esquerda Mano Explica Por quê? Por quê? Porque eu tô pintando de prata Sendo que eu já tava prata É, pra tirar as imperfeições Só perguntei Por quê que a prata é prata Oh, e sem pintura Tava mais bonito que agora Não É pra você tirar as imperfeições Do jateamento que acontece, tá ligado? Ele fica arriscado É Ariscado As pessoas que assistiam Pra você passar pintura pra tirar Não, se fosse meu carro Ia só no jato mesmo Como não é meu? Como não é meu, entendeu? Aí, porra Mano, eu acho que eu já achei Eu acho que a cota do meu ano de palavrão Nesse vídeo aqui já foi Eu acho que já tem também Então, gente Vai ficar pro próximo vídeo É, não Vou não Eu vou cabar esse carro aqui, filho Vai dar umas duas horas de vídeo É, não Vai dar quatro vídeos Vou cabar esse carro aqui O vídeo mais maior do meu canal Mais maior é legal Aí é God Mais maior Mais maior de bom Mais maior de grande Isso O poder do Magneto Isso Você tem que ter feito uma live Olha lá O poder do Magneto Vai lá na frente Se eu precisar Aí O poder do Magneto Cadê o bagulho na tua mão? Cadê o bagulho na tua mão? Isso aqui é o Jim Gray, irmão Poder da Invisibilidade O que é invisível mesmo? Alice negra? É o Spider-Man Não, calma É o Spider-Man Caramba É o Batman Não, certeza Vou contar uma curiosidade Ele não falou merda Porque o Spider-Man de Miles Morales Ele tem um poder que ele fica invisível Ah, beleza Aí o Nerd falando junto É Alguém tá lendo uma porrada Fazendo favor? Qualquer posta que você tá lexando Não, mas em 1836 É não, Rexona Você tem sorte que você não tá perto de mim aqui Porque eu tô lanternando isso aqui, irmão Com ódio no coração Que eu dava uma lanternada na tua cara Com toda hora Ah, Miles Morales mesmo Perua, rapaz Lá vai aí, irmão Bora Mano, eu vou pegar a carroceta Vai ser legal que as peças tivessem amassadas E se tivessem que desamassadas Vai te catar, mano Então, ô Mantra Vai ser percebendo quantas ferramentas que tem ali Que ele não usou ainda Nossa Então, gente Não vai ter mais vídeos nessa série É, gente Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Entendeu? O canal vai ficando por aqui Tô brincando Ô, gente A gente tá zoando Eu tô me amarrando, Zé Tá da hora Mas tinha que ser feito em live Tá ligado? Porque é muito Pra nós trocar ideia melhor É, pra fazer a maior live Doze horas montando um carro Maneirão Se você quer que o Michael jogue Minecraft Ô, velho Quem tiver passando nessa parte agora Tem que falar assim Michael joga Minecraft Nossa O Michael joga Minecraft Nossa, sacanagem Se tiver mais dez comentários Ô, gente Não É só pra comentar Mas jogar eu não vou, tá? Se tiver trinta comentários O Michael vai fazer o mundo Construindo uma montanha Só porque Só porque Só porque Porque lá no Minecraft tem um mod Que inclui Que bota uns aviões Um carro Tá ligado? Não Não Ô, velho Eu comecei a jogar Roblox Agora vocês tão querendo que eu jogue uma Minecraft? Toma lá nos olhos do seu Roblox A minha cara A minha cara A minha cara sobrevivendo aqui Ó, ó, ó Aqui, ó Tipo o Sea of Teams que a gente jogou lá no... Não pode falar o nome do site, né? Que a gente jogou lá Eu já... É, não... Não fala o nome do site, não Porque... Ô, eu só até... Eu só até... Eu só até sobrevivo na vida real Pra que eu vou sobreviver num jogo Que foi, sem dúvida, a melhor live desse canal Irmão, olha eu aqui sobrevivendo Aqui as ferrugias, irmão Aqui, ó Olha É, isso aí... Ah, quer ver que eu soubevendo os Clippers lá, então, Zé Ah Isso aí é fato, pé dos Clippers Ah, meu Deus Se tiver mais de 10 comentários falando Microsoft joga Minecraft A gente vai fazer um... Mais de 5 mil jogos Você tá louco? Opa, deixa... Vamos ativar o bot aqui Não, não Nada de bote Tem que ser real Não, peraí Tem que ser real Nada de bote Ó, vou fazer uma campanha aqui Bora todo mundo fazer um pontinho Fazer várias contas no YouTube Não, para de show Para de show Para de show Não inventa, não Faz umas contas aí chamadas José Roberto João Carlos Ô, Marcos, não tá pintando, não Ah, mano Você não terminou outro Eu já tô... Já é com ódio do coração Que já, irmão Não é essa não, Michael Eu acho É essa daí É essa daí Ele não terminou ainda Tem só um Tem só um negócio Olha Só que tá com probleminha Essa porra dessa bitóloga Não tá funcionando direito, não O Michael também tá tentando Tiro ao alvo Lá da... Vai, miséria Feliz Feliz, porra Lá no canto, lá no canto, Michael Lá no outro canto As bolinhas apareciam lá no outro canto Aperta aí de novo, aí, ó É aí nas garras Não, no canto em cima, Michael Em cima, aí, ó Aí, ó Aleluia, irmão Como é que chama o cara Como é que chama o cara Como é que chama o cara Não, esse aqui é o testemunho Deovai, irmão Porque... Porque isso aqui Nesse vídeo Deu, não O Michael tá até perdendo os cabelos Beleza Beleza Ai, é, zo Vai ser Deus Se for dar o tônico Se for dar o tônico O Michael já tá fazendo de todos os... De um lado pro outro Ai, velho Nossa, tem do outro lado ainda Pô, brincando com o lado do tônico Ô, velho Esse carro aqui vai ficar bonito demais Tá, noite Vocês tão ligados que nunca mais vai ter um carro nesse canal Desse mundo, velho Todos os carros Todos os carros Vira ferro Vira quadradinho Ele tava louco pra chegar no projeto Desse carro Mas nunca mais ele faz isso É Todos os carros Podiam de hoje cubinho Vai virar tudo cubinho Vai virar tudo cubinho Vamos jogar Roblox Ah não Mas ele cresce Vou botar ele ali no triturador Vai, irmão Lateralzinho Acabou, sério? Ó, Zé, seria muito bom Se o barco terminasse o carro E depois o jogo bugasse E começasse o jogo Nossa, mano Você é ruim, velho Caraca Essa é a melhor coisa desse canal Vou até salvar aqui Depois do que ele falou Vou até salvar, irmão Vai todo mundo Macumba Não, sério Vou até salvar aqui essa febre Beleza Tem mais nada não Pelo amor do seu Jesus Só o carro Ô, Mac Tu esqueceu a outra porta, Mac O melhor é ele Tem mais nada não Só tem o carro inteiro ainda É Como é que eu faço? Como é que eu começo com o carro? Ah, você tem que ler a bição A bição fala o que você tem que fazer ali Ah, complete todos os processos Não Aí vai lá e bugou Do jeito que eu falei Pera aí Isso, remova o muro Calma Ai Os bancos O banco ele tirou Faltou o banco de trás Ele tirar O banco de trás Não, mas eu acho que Não tirou tudo mais do banco Não tem não Acho que os bancos não Pô, devo faltar agora Pessoa restaurar Ou falta o carro Inteiro Entra o carro assim mesmo Fala que é 0KM Que é detalhe da pintura Sei lá, tipo Pegue a lixadeira aí Só que esse negócio aí Não dá pra perceber a diferença Pega o carro Não percebi Não dá pra passar esse Antes de passar o outro Dá? Ei, tamo tentando É, eu sou tentando Eu soubesse Eu já tava fazendo Uai Meu Deus do céu Tem nada aqui E se você apertar o i No modo aberto O i? Fala É, que o i tem a dica Não O i não tem A dica é Continue Aqui a dica é Continue tentando Vai em frente Não desista Aqui ó Vamos pegar isso aqui Não, é essa daqui É essa daqui Vou resolver esse carro agora Tem uma porta ali atrás Do ciro O que tem lá atrás Mostra pra nós Não, depois Manhã Te mostra Tô tentando ver onde é que eu vou Tem que tirar esse último banco Não tem Ali, aquilo ali não é um lixo em cima do painel Ali Nossa, isso é um lixo mil co... Tá maluco? Bichão, véi O mantra ali já não vale tudo isso Faça uma aquisição no seu computador O computador tá lá embaixo Ou tem o computador daqui de cima funciona? Não, ali ó, na esquerda Na esquerda O computador daqui de cima funciona? Ó lá na ponta aí, ó Não sei lá Funciona não Só o de baixo E aquele tablet lá É aquele tablet que você tem lá dele, não? Não E o iPad, o iPad Sei lá, não sei nem onde é que tá o tablet Mas aqui Tá aí Nossa, o tablet dele é igual Nossa, o tablet Tá aí Ah, peraí, é aberto O tablet dele mostra as horas só, tá ligado? Esse tablet aqui eu acho que não funciona não Compatibilidade Só posso vender aqui no tablet Eu acho Só vender Pedro Álvares e Gabriel Os dois saízes Mano, eu vou descer lá embaixo Eita, o que o caminhão tá fazendo ali? Satanás, é você Não, ué, ué Tem um tanque ali, que bonitinho Tanque maneirão Ô, Maicon O que é que você tá calmo? O que é que você tá calmo? O que é que você tá calmo? É Você vai descobrir agora aí, ó Você vai descobrir agora aí Eu esqueci onde é que fica? O computador fica lá do outro lado, mano Esqueci Ele vai lá, ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá Olha por que eu vim aqui mesmo, véi Porque ele precisa ir no computador Eu acho que na tua cabeça tu ia guardar o caminhão Boa, tu deu todas as fotos e sai do mesmo lugar É, você tá ligado que ele tirou o caminhão a doido e deixou no mesmo lugar É porque tem um PC do outro lado aqui, mano Uma da gasolina tá barata, né, Zé? É, aqui, ó Tem um PC aqui, ó Nossa, o PC fica no meio do bicho Apesar que tinha um PC lá, né, mano? Tem, acho que tinha também Sei lá Mas esse aqui também não funciona Parou de funcionar, caralho No PC, mano Ele tem PC, mas não tem tomado Aí, eu vou tomar uma cerveja, cadê? Aí, toma um gole dessa febre aí Olha a setinha do menino lá voltando ali Antes de ter que ir ali, ó Eu tô vendo Eu tomei um gole já pra ficar mais desorientado da vida É por isso Por isso que a maioria dos lanterneiros é tudo alcoólatra Aí, ó Tô brincando Mas antes de você É por isso que todo mundo gosta de tomar uma cerveja Porque, mano, serviço desse aqui não tem cabimento não, irmão Eu acho que antes de você comprar um gole Aí, ó É esse aqui, ó Eu só tava dando um rolê mesmo pra ver como é que era a vida Vamos lá Do lado dele, lá fora Comprar peça 22 mil, gastei nas peças Oi? Ó Então, gente, o vídeo foi esse Você restaurou aquele tanto de coisa A toa? Pelo jeito Eu achei que eu ia botar a carinha do jogo Eu tô dando um carro aqui, velho A toa pra caralho A toa Fez um quadruço e vestir merda todo pra depois, na hora de montar o carro, montar sozinho Eu tô ligado que era só ele ter feito isso antes, né? Nem precisava restaurar as peças, eu acho Precisava, precisava Era só se comprar as peças novas, igual você fez Ficou maneirão, ficou maneirão Vamos dar uma volta Aí, 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 aí só falta o motor, tá ligado? Falta o motor e a suspensão Ai, mano Não, o motorzinho Nossa senhora, velho Não, vamos dar uma de mirada nisso aqui, sô Me respeita, mano Aí, ó Depois de quando tem uma hora de vídeo Peraí, o que foi? É um plano de descarga? Não, é a boca do tanque de combustível É o H2M Caraca, que carro mais... O carro no jogo, deixa eu montar o carro, não Eu fiz aquela merda toda Mas na hora de montar o carro, o jogo monta o carro pra mim Que ódio Ó, cheguei num bagulho... Olha, rapaz Um monte de lata velha O que é pra fazer aqui? Dá uma olhada nos veículos Tô olhando já, tá lindo É só isso, não Já olha aí, dê um olhar Tem umas da hora lá Não, peraí Esse aí parece uma BMW Ó, tem um BY lá atrás Ó, velho, eu queria tanto ligar esse carro, mano Será que não tem como dar rolo com esse carro, cê puta? Sei não Ó, bonitinho Ó, tubarãozinho É um Cadillac, é um Cadillac É um Celta Ó, um Porsche Olha, ó, a meca, sô É uma meca, isso é uma meca Que meca, gente, cês tão louco É uma Mercedes, pô, cê tá maluco? É um Audi Nossa Beleza, peraí Encontra os distorce, restaura e colete Nunca mais, meu filho, cê vai ver um carro desse aqui no meu... Nunca mais, tô brincando Próximo vídeo já vai ter Ah... Todos eles vão virar cubinho Se vocês quiserem, pode ter Minecraft também É só você começar É É Aí ele tá aqui, eu posso vender ele depois, essa febre aqui? Aí vai lá e vale dois mil, tá ligado? Falar com o Bob, deixa eu falar com o Bob lá, arrombado Fala com o Bob e o Cossurro O meu Cossurro? Meu Cossurro tá deitado Mano O que é? Se você for comprar esse carro que eu vou vender na tua mão não Rapaz, tu parece um Microsoft, viu? Ô, louco É mesmo, é careca Ah, é Fala, Bob Dá uma mais tarefa pra você fazer um movimento sucateiro Volte mais tarde Ah, beleza Depois de... Pá, gerei o jogo, gente, tô brincando Valeu Só um por cento do jogo Show Mano, quer ver o próximo episódio dessa Jossa aqui? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ir lá no canal da Senhora Soft que tá aqui na descrição Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, amo muito de paixão, valeu Tchau Tchau Tchau